Mas eu não tô nem aí pra Dimosine, cara. Ah, vocês precisam me recrutar, me recrutem. A gente já matou a Monsota. Já? Já. Preciso recrutar. É que eu não participei. Na perseguição lá. Olha lá, eu tô nem mais no... E aí, contratou. Obrigado. Que porra, Max. André, já foi contratado? Já. Ah, tá beleza. Perdi tudo, mano. Perdi até ver a vingança. Já era, Monsota, já era. Batamos todo mundo. Acabou. A gente trabalhou bastante hoje. Foi divertido pra cacete, cara. Sim, vai pra aí. O cara joga certinho. Nossa, desligado demais, cara. Eu só achei engraçado, God. O lente desnatado do seu lado, assim, o cara atira. Me matou aí. A gente fez bastante coisa. O lucro foi bom e as ações foi... Nossa, João Play entrou, mano. Ah, não. João Play entrou, God. Ah, Black Dizky. O que? Mano, todo mundo dá os dizes que a gente não precisa, sério. Cara, eu acho que é emboscada, acho que é emboscada, mano. Também tô achando. O que é emboscada, mano? Oxi, só... Por que? Por que? Por que? Eles nos dão um produto gratuito. Por que? Por que? Nós não precisamos. Não precisamos. É, é um produto gratuito. A gente pode vender pra quem precisa do... Vamos chamar o Monsoto Vamos chamar o Monsoto e dizer que nós temos um disco negro Ok, mano Man, we got gold Cara, nós tem o carro amarelo A gente tem o t-x com o amarelo e nós é amarelo A gente é a goldman Verdade Só ali verduras Se falar que não é verdade Eu menti Ei, dude Ei, eu tô preso no teto Aí Ô, louco, olha quanto ele deu 24 mil, mano Pelo disco gold Caralho Muito pouco Eu acho que deve ter mais com eles Não, eu tô achando que deve ter mais Pô, ele tem sotaque árabe, mano Os caras vão achar que é... Sim, mano, ele tem muito sotaque Eles vão achar que ele tá querendo ver Pô, eu faleci aqui, vocês nem viram, velho A gente viu? Galera, galera, rapidão Ó, todo mundo Vão dar 24 mil pelo disco Coisa Caralho 24 mil Dinheiro pra caramba E não é pra tá com a arma na mão Tira a arma da mão Os caras falaram... Falaram pra eles Se alguém tirar a porra da arma da mão O cara vai... Eles vão atirar, mano Então... Não... Sem arma Clean De boas Ok, eu peguei o disco Eu lhe dar... Eu lhe dar... Eu lhe dar... Ok Safe deal, sem armas Sem armas Sem armas Ei Vocês vão estar lá? É, sou eu É, sou eu Pra aumentar o volume da voz dele é música? Ok Não, é jogo normal, tudo junto Não, é jogo normal, tudo junto Oh, sim Cara, se for 24 mil, mano, eu vou comprar um óculos Tamei Eu espero que eles... Eu espero que eles... Eles ganham o dinheiro Essa vez O dinheiro O dinheiro Eu espero que eles não nos rompem Eu tenho um bom sentimento sobre esse Eu acho que ele vai ser bom Eu acho que ele vai ser bom É Sim Sim Só... Vamos tentar não te rompem Ó... Falei que eu tô tendo uns bons sentimentos aí Tô achando que vai dar... Deixem-me... E o Sergei do talking Vocês vão sentar de volta Se eles atirem, você atirem Ok Ok O que que ele falou? Ele falou Ele falou que se eles atirem... Se eles atirem, você atira Mas até lá fica sem arma na mão Mas se eles... Ele falou que eles não vão atirar Porque eles vão fazer... Clean Mas se eles atirarem... Né? Mas isso é normal, né? Isso aí Vamos ver, meu Que negócio aqui tá... Tô ansioso, mano Tô ansioso, é muita grana, mano Sim, mano Pra gente assim... Isso, me tranca pra fora mesmo Isso, me tranca pra fora mesmo Ah, nem sabia que tinha saído Sorry Tava olhando pro outro lado Desculpa Opa, tô ouvindo o carro chegando Eu tô ouvindo o carro chegando Eu tô ouvindo, tá vindo, tá vindo Ih, tranca pra fora Ih, tranca pra fora Ih, tranca pra fora Mas que saco pra sair, porra Vem aí, tranca, tranca Olá Oi, pessoal Oi Olá Oi Pegue, pegue o disc Ok, pegue o disc Mano, quanto dinheiro Obrigado pelo negócio Obrigado pelo negócio Obrigado pelo negócio Caca Uáh Ok, você precisa fazer o dinheiro Fica o dinheiro Quem sabe como fazer o dinheiro? Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tá certo? Ok Ok Eu sei, ok Quem sabe fazer a parada do dinheiro Oh, meu Deus Tem muito dinheiro É tudo legit O que você fez? Oh meu Deus! Ok, eu tenho todo o dinheiro lá Ok, ok, como você separa para as pessoas? Eu acho que você só deposita e faz... Eu acho que ele faz automaticamente Eu acho que ele faz automaticamente Prova, prova esse outro Sim, sim, ele faz Ok Ele vai depositar, nós vamos ganhar dinheiro O que você está fazendo? 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 Vamos comprar alguns Google Eu quero meus sunglasses Eu quero comprar alguns sunglasses Vamos lá Eu não consigo entrar nesse carro Não Ok, gente Nós precisamos um carro maior Nós precisamos um carro maior Ok, eu vou comprar um carro maior Ele vai lá comprar um carro Carro maior Eu posso dar uma carona pra ele E você compra e nós vamos... Dê uma carona Dê uma carona Dê uma carona Calma aí, Timo Deixa ele vir que ele vai comprar um carro Eu levo ele até o lado e ele vem o carro e traz aqui Vem no carro, mano Vem aqui, vem aqui Nós vamos na carona, comprar um carro E vamos voltar Mano, eu estou feliz, mano Eu gostei dele, velho Ele sabe fazer os negócios certinhos, cara Eu amei É legal, mano Parece que ele é massa Estamos ricos, baby Wow, só quantos caros aí Oi? Vamos ver o que é mais rápido O ovo ou o Godenot O quê? O quê? O quê? Repete Eu não vi Quem veio primeiro O carro ou o Godenot, ó O Godenot Pronto Mistério O carro ou o Godenot Não comprei Eu não comprei O que foi? O que foi? O Luís O que foi? Vamos lá, vamos para a base Eu vou ir com essa guarda Estamos chegando Estamos chegando Rolo A gente tem o disco Eu rolo Ele tem o disco preto Ele tem o disco preto Ele tá tocando o celular A gente precisou do preto A gente tem o preto Ah ta Eu acho Disco preto E ai Nossa ele falou Eu não quero Eu sou rico Eu não preciso de um carro Caraca mano A gente tá poderoso agora Nossa olha isso mano Vamos lá comprar os óculos O cara não atende o telefone mano Me da agonia Né Ai do ai do ai do Não Não olha Não olha Tem outro carro Qualquer coisa eu pegava outro carro e batia lá Você voltou pra pegar o disco? Não sei Ué O que é 363 mano? Tô perdido Não sei também Não entendi Acho que ele quer estacionar É eu não sei quem que tá ligando O que que é pra fazer Ele tá fazendo todas as paradas Fazer que a gente não tá se comunicando Tanto com ele 14.000 14.000 Oh meu Deus Eu tinha entendido 48 40.000 Não é 40.000 14.000 14.000 14.000 Porra Bastante ainda mano Sim Eu gostei Eu gostei Eu gostei muito mano Mas 14.000 né Aqueles caras 14.000 Eu amo você mano Sério Godonaut Caraca cara Caraca Caraca Nós somos nossos amigos Sério Godonaut Jura que você fez essa? 14.000 Você é nosso amigo no jogo agora Obrigado Sim Sergi Você tem Steen? 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 Sim Carvão? Carvão? Ok O que é seu Steen? Ok Sergi Ok Que você tem uma melhor empresa cara Sim É Pode ficar meio chato assim Tipo não tá mais tão animado aqui na oTovV Se não tá dando certo cara Tá jogando bem Opa o carro O carro Ocarro Olha lá Ocarro Tem aqui 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 O Patrick vai morrer Eu dei uns tiros foda no cara ali mano Eu também, tem alguém muito fugido lá Maderfuckers Maderfuckers Foge, EBR mano Fechei o Teiro atacando Teiro atacando Não, não, não atira nos amigos Não, não, não atira nos amigos O Patrick, quem tem o piso branco? Quem tem o piso branco? Quanto que ele deu? Ok, ok, obrigado Obrigado, cara Desculpa por isso Fecha, fecha, fecha essa porra Como é que ninguém morreu mano Nossa Eu to do sangrando, mandagem, mandagem, mandagem Não tenho Usei Ele deu um tiro em você God Não, não acertou, ainda bem Aqui é Demonic, é Compra shares Espere, espere Espere, espere Ah, eu não tenho o que comprar Eu já comprei tudo Me diga quando todo mundo está pronto Ok, ok Ok, ok Pode ir, pode ir Cara, vocês viram era BR, mas eles não fogem Sim mano É Eles usaram BRs, eles usaram BRs Eles usaram BRs Boa galera Você viu? Eu não me lembro da tinta que usaram Eles e eles eram Eu acredito que era mansota Então mansota de novo Cara, era mansota de novo, era mansota, vocês lembram? Eu não me lembro, é Eu achei que era Ele me enviou, eu... Eu enviou, eu enviou, ahn, 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 ahn Eu não adiciono inscritos, eu acho mancado adicionar ele Mas ele não é inscrito Mas mesmo assim mano Os vídeos assim mano, mancado Por que adicionar, não adiciono os inscritos? Porque é muita gente Mas por que eu vou adicionar os americanos? Mas é, mas esse cara é legal assim Ele é árabe Ele tem um sotaque Ele tem um sotaque bonito Vamos comprar uns sunglasses lá? Vamos comprar uns sunglasses boys Me survive! Cara, essa foi a deal mais impossível Quanto que a gente ganhou? Quanto que custa? Mil? Beleza, vamo lá então Eu tenho a clave Deixe-me drive Deixe-me drive Deixe-me drive Eu vou para o hospital Ok A gente vai pro hospital e depois a gente vai comprar óculos Porque nós é foda Cara, como é que a gente... Mano, pensa assim Os cara vieram atirar na gente, a gente conseguiu matar eles Ainda vem os outros caras e deu certo mano Cara, dei muito tiro bom Os cara ainda ajudou a gente, tá ligado? A espantar os BR Nossa mano, fui... Não, dos BR, todo mundo morreu Eles estavam em três e os três morreram Eu matei tipo uns dois Não sei também John Doi Michael Douglas Michael Douglas Cleiton carecudo Deve ser o Billy Dick Zé do picadeiro Oh shit, oh shit Oh shit Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Eu dirigi bem né velho Eu não sei Que que é isso Eu tô com 49 de HP também Eu tô com 46 Michael Douglas Cara, ninguém morreu Eu fiquei desmaiado mano Eu dou tipo tudo muito certo Na pior das hipóteses Eu vi o Kuro tomando tiro igual... Eu tomei muito tiro cara Ninguém se desesperou Ninguém atirou no outro sem querer Tirando o nosso amigo aqui depois né Sim Ah eu nem preciso entrar Eu não perdi vida Eu não levei um tiro mano Eu levei vários Eu levei no deserto Que eu tava correndo atrás dos caras Good teamwork man Good teamwork man Nobody died This is Avson Yeah, yeah, yeah Que cê tá rindo? O time virou um cachorro galera Eu gostei A terrível história do doguinho Caralho, isso daí Sacanado isso daí Ah man, não te veram tudo E aí, eu fiquei o tio Ah man Ok E aí, eu vou Mano, bota no microfone Os caras vão ficar com medo De atacar a gente cara Porque eles tem os cachorros de guarda Ok Ele tá lá dentro Morreu 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 Ele não tá conseguindo controlar As patinhas Não vai no teclado Tá, eu paro Por que eu tô agindo Eu tô imaginando Eu tô imaginando Tá, eu tô imaginando Isso daí É um들 Tá, eu tô imaginando Ele tá imaginando Mas eu tô imaginando A gente tem os cachorros Muito bem A gente tem que isso Arraigada A gente tem os cachorros Eu tô imaginando Que tal Que tal Eu acho que E aí, ó, ele tá reclamando, mano, ele tá xingando, vocês tão zoando aí da minha situação? Tô dando um monte por causa de um. Desliga, mano. É que tá o hambúrguer, não é, né? Eu sei que é o lunchtime, ele veio pra cá. Mas é brincadeira, tio, mano, não fique magoado. Eu vou comprar óculos, que eu já trabalhei muito hoje. Nossa, mano, é? O Luna tá doendo já. Meu, meu, meu olho tá... Vou comprar um hambúrguer aqui. Que isso, emboscando hambúrguer? Meu Deus, mano, sofrendo com a coluna. Nossa, mano, tem uns cachorros no McDonald's aqui, cara. Eu tô com medo. Carne de cachorro. Papelão. Olha, então é isso que acontece lá dos bastidores. Esse chinês aí não me engana. Esse chinês aí não me engana. Gente, olha pra trás. Tampou a boca pra não latir. Tampou a boca pra não latir. O que que é que é ali? Dois ca... Ah, mas... Tampou... Tampou... Tampou. Tampou... Tampou. Tampou. Vamos, vamos, vamos comprar óculos. Parando o posto, ele. Falei, falei do carro. Eu não, o que que pulou, mano? Fui eu. Vou comprar o meu óculos. Ei, os Googles, cara, voltem! As sombras! Oh, porra, o que aconteceu? As sombras, voltem! Nosso amigo está lá e... Nós queríamos comprar alguns óculos. Pronto. Eu tenho o meu óculos. Onde é os óculos? 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 Eu vou falar em português com vocês. Onde é os óculos? Onde é os óculos? Nossa, mano! Eu vim de patins, mano! Noooosss, eu tô de óculos, mano! Eu também! Ah, eu não trouxe dinheiro, eu sou um retardado. Eu também não trouxe! Será que não dá pra te dar, mano? Eu também não trouxe! E aí, galera? Já foi muito tempo. Quantas horas? Qualquer ideia! Tá, eu achei que era 4 horas, mas eu fiquei aqui! Todo mundo é! Sim! Vamos para a base! Estamos cansados! Precisamos dormir! E o... Sim! Sim! Mas foi uma ótima corrida! Quem são esses óculos? Eles são os óculos? Eles são os óculos! Tá bravo! Tá bravo! Ele é putão, mano! E era o desgastante! O cara é nervoso! Mas é que a gente conseguiu bastante dinheiro nesse... Sim, cara! Tô com 18 mil! Conseguimos, mano! E o Kazoo só vai conseguir 15 mil depois do... Trigésimo... Né, mano? Nossa! Na última época tava negativado, mano! Mano, é muito bom sair de Patino! A melhor família... Louca, Bilu! Deslizando! É... Mas é isso, então, né? É isso aí! É isso, mano! É isso! Foi um episódio aí que durou quase duas horas! Exato! Ficou meio chato em alguns momentos aí, porque a gente jogou um pouquinho mais sério, mas no final valeu a pena, a gente ganhou dinheiro! Valeu muito, cara! Valeu! É assim que é o Sub-Rosa, galera! Espero que você tenha aprendido uma lição aí, que é não se meta com o John Doe! Exatamente! Não se meta com o cara com o sotaque... E você viu? Você faz emboscada aí por nada aí, se você dá uma DBR, pega pistola e fica vim matar nós, a gente mata você, mano! Não é assim, mano! Nós é foda! Mano, o cara tá falando sozinho ali, ninguém tá ouvindo! O que ele fala em inglês?